E aí, gurizada, tudo de boas? Eu tô de boas, é o Kenny mais uma vez aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Vídeo como vocês muito bem gostam. Vídeo de review, vídeo de trocando uma opinião aqui sobre produtos. E eu vou trazer hoje, nada mais, nada menos, como vocês bem viram, um review aí de PlayStation 5. Claro, um PlayStation aí realmente top de linha. Espero que vocês gostem desse review. Então, vou trazer aqui algumas informações. E se tu ainda tá inscrito no canal, escreve. Ativa o sininho aqui pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando durante as semanas. Eu tento trazer aí reviews, um pouquinho de vlog nos finais de semana. E eu, durante a semana, coisas aí de games, talvez agora relacionado também ao PlayStation 5. Beleza? Então, se inscreve, deixa o like. Ele é muito importante pra mim saber se vocês gostam realmente desse tipo de conteúdo. E vamos lá, vamos trazer algumas informações pra vocês. O PlayStation 5, ele foi lançado no final de 2020, sendo nas suas versões tanto com Blu-ray Disc, com o leitor de Blu-ray, quanto na versão digital. Então, você consegue encontrar no mercado ambas as versões. Nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos, as características do PlayStation 5 aqui pra vocês. E, claro, vou deixar também a minha opinião pessoal do que eu acho desse videogame, do que eu acho desse console. E também se eu senti muita diferença saindo do PlayStation 4 Pro pro PlayStation 5, tá bom? Então, vou deixar aqui também separado por tópicos pra vocês, que vocês encontrem facilmente as informações que vocês procuram, certo? Vamos falar então um pouquinho do design. Realmente, é um design que me surpreendeu. O seu aspecto totalmente futurista e arrojado, ele se torna muito belo. Ele deixa de ser apenas um console que fica sobre a mesa, pra se tornar também uma peça de decoração do seu ambiente, do seu setup, do seu escritório, da sua sala de games, como você preferir. Ele realmente traz um aspecto totalmente novo, um design totalmente evolutivo ao seu antecessor. E, além disso, a Sony também traz aí algumas novidades. Apesar de ele ter cores simples, preto e branco, a Sony tá com previsão de lançar capas de personalização. Então, você vai conseguir trocar as capas, que hoje tem as laterais brancas, por capas de outras cores. Com previsão de chegada no dia 21 de janeiro, agora, de 2022, vai vir cores novas, então, pra você personalizar o seu videogame. Cores como, por exemplo, Midnight Black, Cosmic Red, e, possivelmente, até agosto, lance as outras cores também, como a Starlight Blue, a Galactic Purple e a Nova Pink. Então, são cinco cores de personalização que você vai conseguir trazer totalmente a customização do seu console. Falando em cores, a gente não pode deixar de mencionar, realmente, o espetáculo à parte que o PlayStation 5 traz pra você quando ele é ligado. As cores azuis, às vezes fica branco também, refletido nas laterais brancas dele, traz um espetáculo à parte, principalmente se você estiver em um ambiente com pouca luz, ou até mesmo no escuro. Você vai ver que vai ter, aí, trazer uma sensação de conforto, aquele console ligando com aquelas luzes refletidas ali dentro. O console também traz junto de fábrica a sua base, o qual permite deixar o seu console tanto na parte horizontal quanto na vertical. Isso é um ponto positivo pra Sony, porque nas suas versões anteriores, a Sony não tinha essa base como padrão de fábrica. Você tinha que adquirir separadamente, que realmente custava um valor aí razoável para quem gostaria de deixar seu PlayStation 5 na posição vertical. Hoje, ele já traz isso de fábrica, e pra mim, realmente, na minha opinião, ele na posição vertical é muito mais bonito e ocupa muito menos espaço que deixá-lo na posição horizontal. Chegamos, então, pra falar do hardware do console PlayStation 5. E nada mais, nada menos que esse console traz aí um processamento Ryzen AMD Zen 2, com oito núcleos de processamento, e sua GPU, sua placa gráfica AMD Hardens, tem a geração RDNA 2. Ou seja, mais potência de processamento, mais potência gráfica do que seu antecessor. Agora, um dos pontos negativos do PlayStation 5 é o seu sistema de armazenamento. Ele vem com um SSD de 825 GB, porém, ele só vai ter disponibilidade de 662 GB após o seu sistema operacional instalado. O que realmente aí é um ponto a menos do que o seu antecessor, que tinha uma capacidade realmente maior de 1 TB. E aqui entra um ponto muito importante pra você que vai escolher entre pegar o PlayStation 5 com a mídia de Blu-ray, ou somente a versão digital. Apesar da Sony ter desenvolvido um sistema de compressão que ocupa 40% menos no armazenamento dos games, vale lembrar que independente do modelo que você escolha, ambos têm o mesmo sistema de armazenamento, ou seja, a mesma capacidade. Por esse motivo, eu acabei escolhendo ele com a mídia física, a capacidade de poder colocar um disco Blu-ray nele. Dessa forma, eu consigo ter um pouquinho mais de espaço liberado internamente pra jogos que eu não venha comprar em formato digital, e até mesmo nos jogos que tenham disponibilidade da PSN Plus. Então eu consigo baixar, e como eu não vou ter esses jogos de mídia física, eu consigo utilizá-los de mídia digital. Então o sistema com a entrada de Blu-ray me dá essa possibilidade, me dá um pouquinho mais de abertura em questão de armazenamento. Falando do SSD, a velocidade de carregamento dele realmente é impressionante. Sem contar que o console permite também que você faça um upgrade desse SSD, pois ele tem um slot M2, o qual você consegue fazer um upgrade de armazenamento para seus jogos. Porém, um ponto importante pra vocês é que ele tem que ter a velocidade exigida pela Sony. Eu vou deixar aqui na tela as informações qual a Sony exige que esse SSD tenha, pra que vocês, caso vocês tenham a necessidade ou queiram fazer, e até mesmo no bolso pra isso, porque realmente é um SSD NVMe, ele é realmente um valor um pouquinho alto aí no mercado ainda. Mas, ele te permite fazer esse upgrade de 250 GB até 4 TB. Então vai realmente da sua necessidade de realizar este upgrade. E claro, nada mais justo que um hardware potente deste que o PlayStation 5 oferece, nada mais justo que jogar em 4K a 120 FPS. Pra quem tem um monitor, claro, ou TV compatível com isso, essa possibilidade vai ser presente no seu PlayStation, no seu console PlayStation 5. Pois, ele tem também uma saída HDMI 2.1, o qual você consegue utilizar e desfrutar de toda essa tecnologia. Falando um pouquinho sobre jogos e retrocompatibilidades, apesar ainda de poucos títulos para o PS5, já podemos contar com títulos de peso no mercado que a Sony veio junto ao seu lançamento. Como, por exemplo, Spider-Man Miles Morales e até mesmo outro nome de peso, que é Demon's Souls. São jogos realmente que trazem uma qualidade gráfica sensacional pro PlayStation 5. Sua placa gráfica permite rodar jogos com uma resolução incrível. Quem curte prestar atenção nos mínimos detalhes que os jogos oferecem não vai ficar decepcionado. Realmente é incrível a potência que esse PlayStation 5 traz pra vocês. Realmente ele tá nível acima do seu antecessor. Além de contar agora com a tecnologia Ray Tracing que traz aos games totalmente uma iluminação diferenciada, muito mais próxima do real e que certamente vai te deixar de queixo cair. Depois, a iluminação Ray Tracing traz uma credibilidade e de forma fidedira como a iluminação reflete nos objetos, você vai se surpreender com a iluminação Ray Tracing que esse PlayStation 5 lhe oferece. Ainda temos grandes lançamentos a virem para o PlayStation 5 e com certeza com o passar do tempo os desenvolvedores vão saber aproveitar ainda mais a potência que o hardware do console lhes oferece. Grandes lançamentos como, por exemplo, Horizon Forbidden, Wested e também God of War, Ragnarok, são grandes lançamentos esperados aí pela comunidade gamer para o console do PlayStation 5 e com certeza isso vai trazer aí uma hype muito grande para quem é entusiasta da Sony. O papo rápido sobre o novo SSD e o tempo de carregamento pode ter certeza que agora espera para entrar no seu game favorito e até mesmo as telas de load, carregamento e também quando você vai fazer de um ponto a outro do mapa, por exemplo, vão ser muito mais rápidas. Então você consegue jogar com muito mais fluidez sem ter que esperar e assim curtir muito mais tempo de jogatina. Então o SSD traz uma velocidade incrível juntamente ao conjunto de hardware que o PlayStation 5 lhes oferece. Eu particularmente realmente senti muita diferença na tela de carregamento dos jogos e também no momento que eu ligo o console. Ele liga muito mais rápido, carrega os jogos muito mais rápidos e as telas de loads realmente também são muito mais velozes. Chegamos no ponto que é a cereja do bolo do PlayStation 5 que é o incrível novo DualSenses que deixa seu antecessor que é o DualShock e o controle do PlayStation 4 no chinelo. Esse controle realmente é capaz de lhe entregar uma experiência muito e digo muito mesmo imersiva aos games. Por ele constar com os novos botões L2 e R2 totalmente adaptativos você consegue sentir por exemplo a tensão de uma corda de um arco e flecha quando ela é puxada no momento que você for disparar você consegue sentir a tensão do botão no momento que você for utilizar um arco e flecha por exemplo num game. Até mesmo nos jogos de corrida você sente a diferença entre o acelerador e o freio são botões que realmente se adaptam a cada jogo a cada estilo de jogo até mesmo também a cada carro que você for utilizar num jogo de corrida por exemplo tem acelerações mais pesadas freios mais leves e por aí vai. Ele também conta com feedback háptico que nada mais é do que uma vibração do controle do DualSense muito mais precisa então você consegue sentir tudo que está acontecendo no ambiente do game ainda também sobre o DualSense ele também faz parte da coleção Galaxy Collections que inclui as cores Starlight Blue Galaxy Purple e também a nova Pink são lançamentos que vão vir agora também para o dia 21 de janeiro pois também em junho do ano passado já tinham sido lançados a Midnight Black e a Cosmic Red são controles com cores sensacionais e incríveis para você não tem muito como falar realmente do controle DualSense é importante que você sinta você saiba como é segurar esse controle e jogar com ele é uma experiência totalmente inovadora e um game que vocês consigam ter toda essa experiência totalmente fidedigna no que o controle lhes oferece é Astro Playroom é um game que vem pré-instalado no próprio console então se você tiver a oportunidade de testar o Playstation 5 teste com esse jogo que você vai sentir a diferença que é utilizar o controle DualSense eu mesmo se eu tivesse experimentado o controle antes com certeza teria adquirido o Playstation 5 anteriormente porque é um controle que te traz toda a experiência única que o console Playstation 5 traz para quem quer jogar para a questão de se tornar muito mais imersivo dentro dos jogos ponto rápido agora sobre a interface é um ponto positivo que a Sony ganhou e acertou pois a sua interface tem um menu totalmente muito mais fluido e também com acessos muito mais rápidos ao que você for buscar nos seus menus você consegue encontrar qualquer informação de que forma muito mais rápida muito mais clara além da facilidade de você poder utilizar um microfone do próprio controle para poder localizar um aplicativo ou um jogo que você queira o Playstation 5 está muito mais silencioso realmente imperceptível se comparado com o Playstation 4 ele realmente é uma evolução significativa seu antecessor uma tecnologia superior de entrega de qualidade gráfica que é de encantar que realmente quem utiliza e quem gosta de prestar atenção novamente nos detalhes vai ver essa diferença ele vem com o design totalmente arrojado a experiência única e imersiva dentro dos games com o controle DualSense e com certeza faz um casamento perfeito do console com o controlador bom pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui se você ficou com alguma dúvida sobre o console bota nos comentários vou ter o prazer de trazer as informações para vocês de como é a experiência que eu estou tendo utilizando o console Playstation 5 e com certeza dividir um pouquinho da minha experiência para vocês vai ser muito agradável poder ajudar quem procura informações sobre o Playstation 5 novo console da Sony beleza? obrigado pela atenção de vocês espero que esse review tenha lhe ajudado um pouco a esclarecer algumas dúvidas e até mesmo uma experiência de um usuário de um gamer aqui no dia a dia certo? obrigado novamente pela audiência de vocês espero que vocês estejam bem fiquem com Deus um forte abraço e até